Bom, então nessa videoaula a gente vai dar continuidade aqui a esse pequeno minicurso de como criar uma calculadora aqui no Python. E se você ainda não assistiu a videoaula, que antecede essa daqui, eu vou deixar aqui o vídeo logo abaixo para vocês conseguirem entender como é que funciona esse código aqui, certo? Então a partir dessa videoaula a gente vai tentar melhorar aqui então a nossa calculadora, certo? Então primeiramente eu vou abrir aqui o terminal, eu vou colocar aqui ele embaixo aqui, só vou diminuir um pouco aqui. E a gente tem então a nossa calculadora, deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu entrar dentro da pasta da qual eu estou criando essa calculadora. Vou dar um ls aqui e esse min2.py que é esse arquivo aqui. Bom, se eu executar o nosso código aqui, que vai ser esse min2.py aqui, se a gente colocar uma expressão matemática, por exemplo, 23 mais 3 vezes 2 dividido para 12, por exemplo, e executar esse código, executar isso daqui, né? Passar para dentro do meu código, eu vou ter que então, que a minha calculadora vai conseguir fazer esse cálculo dessa expressão aqui, certo? Só que o nosso código até agora ele não está tratando algumas inconsistências que a gente possa mandar para dentro do nosso código. Qual seria uma dessas inconsistências? Por exemplo, se eu mandar uma letra aqui, o w para dentro, por exemplo, w vezes 2. Se eu executar isso daqui, na verdade aqui ele pediu primeiramente, perguntou se eu quero novamente executar o nosso código, né? Se eu colocar um valor diferente de n, então ele vai executar novamente dentro do loop. Isso daqui eu explico no vídeo anterior. Agora sim que ele está pedindo para eu digitar a expressão. Se eu digitar uma expressão aqui, por exemplo, w vezes 2, isso daqui é uma expressão que não é uma expressão aritmética, certo? Isso não é um valor numérico que eu quero calcular. Eu estou fazendo aqui um cálculo algébrico, certo? Então, se eu executar isso daqui, vai dar um erro, porque a minha calculadora, no caso, ela só faz cálculos aritméticos, certo? Só cálculos numéricos, por exemplo, 2 vezes 2, certo? Ele não consegue fazer esses cálculos, por exemplo, w vezes 2, mais w elevado à terceira, por exemplo. Ele não consegue fazer esses cálculos, certo? A minha calculadora, no caso, a nossa calculadora, no caso, ela só faz cálculos aritméticos. Então, como é que eu consigo fazer o tratamento desses dados aí, para que eu não consiga, para que não dê esse erro, né? Então, uma das formas que a gente pode utilizar para fazer o tratamento dessa informação, certo? Para que o nosso código, essa parte do código em que ela só seja executada quando tenha valores aceitáveis para a nossa expressão, certo? Ou seja, só valores numéricos, sem valores simbólicos. A gente tem que verificar, primeiramente, a nossa expressão, quando a gente passar aqui, certo? E analisar se tem algum valor que não seja numérico. Se tiver algum valor que não seja numérico, então a gente tem que fazer com que esse código aqui não seja executado. Uma das formas que a gente pode fazer isso é utilizando o regex. O regex tem uma biblioteca Python. O regex é uma coisa acima de programação. É uma forma que você pode tratar dados aqui dentro de uma linguagem de programação. Então, no caso do Python, ele já tem uma biblioteca específica, que é o RE aqui, que é o RE, certo? Então, só que o regex não é simplesmente para o Python. O regex é uma coisa mais geral. A gente pode utilizar em qualquer linguagem de programação, certo? E a ideia é de criar expressões regulares que façam um determinado tratamento, ou então pesquisa em um determinado dado, certo? Só que é um pouco complicado explicar regex. Então, eu só vou aplicar ele aqui no nosso código, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui um objeto, regex, só que a gente vai utilizar aqui o compile dele. Então, primeiramente eu vou pegar aqui o verifica, que vai ser uma variável, que vai salvar esse objeto do regex, certo? E aí eu vou colocar o re.compiling e aqui eu vou passar uma string que tenha esse R aqui no início. Esse R aqui, ele é utilizado aqui no Python, porque a gente está utilizando o regex, e o regex ele tem alguns códigos que podem dar conflito com o Python. Por exemplo, se eu quiser colocar só um barra N aqui, ele aceita, certo? Se eu fosse no Python em si, se eu colocasse só o barra N aqui, ele ia pular uma linha. E esse tipo de coisa, mas vocês também não precisam ficar se preocupando com isso. Se você pegar essa linha de código aqui que eu vou passar e copiar no código de vocês, vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente, sem você precisar entender o que está acontecendo aqui dentro. Só que eu vou tentar explicar um pouco para vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui nessa linha de código, certo? Então, eu vou vir bem aqui, porque essa linha de código é um pouco grande, ela tem vários textos aqui, certo? Então, eu vou já pegar tudo isso daqui. Vou copiar e vou colar aqui dentro desse objeto aqui, certo? Que é o compiler aqui do regex. E aí, eu estou salvando nessa variável. Então, o que essa linha aqui vai fazer para a gente? Ela vai pegar, toda vez que eu passar alguma informação para esse eq aqui, ele vai pegar esse eq e vai verificar se existe algum desses símbolos dentro desse eq aqui. E se existe algum desses símbolos dentro do eq, significa que a minha equação, a minha expressão, ela não é válida para que eu consiga passar aqui para o eval. Então, caso uma dessas informações aqui esteja dentro do que eu passei, ou seja, esse código aqui está falando o seguinte, de A até Z minúsculo, então, se tiver algo entre A e Z minúsculo, a minha equação não é válida para ser executada. Da mesma forma, entre o A maiúsculo e o Z maiúsculo, se tiver algum valor entre A maiúsculo e Z maiúsculo dentro da minha expressão aqui, também não é válido o meu eval aqui ser executado, certo? Assim como esses outros símbolos aqui. Se tiver algum desses símbolos dentro do valor que eu passei aqui, como a minha equação desejada para ser calculada, o eval aqui não vai conseguir executar. Então, eu já estou verificando antes para ver se tem algum deles. E para isso, se tiver, aí eu vou colocar aqui um condicional, if e else, certo? Se tiver, então, pula essa parte do código e não executa, porque vai dar um erro, certo? Se executar com um desses símbolos aqui dentro da minha equação que eu passei aqui. Então, a gente vai criar agora a lógica em cima disso, certo? Então, a lógica vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou colocar um if e verifica, que é a variável aqui, o meu objeto verifica, ele tem aqui um método chamado de search. Então, esse search, ele faz o seguinte, ele vai pesquisar em eq, que é essa variável aqui que eu salvei e o que eu passei nela. Então, ele vai pesquisar se dentro de eq, que é a variável que eu passei, existe um desses valores aqui. Se existir, ele vai pular toda essa execução de código aqui e vai voltar para o início. Mas, antes disso, de eu fazer esse código, tem uma outra condição aqui. Então, ou eq foi igual a uma string vazia aqui, ou um ou outro, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele printe aqui primeiro uma informação na tela para mim, certo? que vai ser a equação inválida. e eu vou colocar aqui, tente novamente, ok? Depois de eu dar esse log aqui, essa informação na tela do usuário, eu tenho que agora fazer o seguinte, eu tenho que chamar aqui, por exemplo, uma variável c e vou verificar, por exemplo, o input aqui. Eu vou perguntar se caso a pessoa quer realmente fazer novamente essa tentativa. Então, você deseja, você deseja tentar novamente? E aqui, eu vou colocar a seguinte condição aqui. Se ele quiser tentar novamente, ele coloca um s. Se ele não quiser tentar novamente, ele coloca um n, certo? E aqui embaixo, já que eu coloquei aqui, ele vai fazer essa pergunta, o input aqui, ele vai parar nesse instante aqui, ele vai parar. E ele vai fazer essa pergunta. Caso, então, se c for igual, por exemplo, ao n, então, ele está falando o seguinte, que ele quer parar, né? Então, eu vou utilizar o break aqui para parar o nosso código. Ele vai finalizar aqui nesse instante, ok? Agora, caso ele não queira, ele coloca aqui um... Caso ele queira continuar, então, o que eu tenho que fazer é colocar aqui um continue. Então, o continue, ele funciona da seguinte forma. A partir do momento que eu executo ele, eu chamo ele dentro de um código, aonde ele está dentro de um loop aqui, ele vai fazer com que o loop, no momento em que ele for chamado, ele aborte essa outra parte, a partir dele para baixo, ele aborte. E volte, então, para o início do loop aqui. Então, ele vai vir para cá, para esse início do loop. Ok? Então, como é que a lógica desse algoritmo está funcionando? Eu vou dar uma visão, um overview geral aqui para entender como é que esse código já está funcionando aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é criando esse loop while sempre verdadeiro. Ele vai mostrar aqui, então, o início, só um texto explicativo do que é a nossa calculadora. Depois, ele vai mostrar aqui o menu das opções de operadores que tem aqui na nossa calculadora. Depois disso, ele já vai e solicita para o usuário a equação que eu quero. Ok? A partir de eu obter a equação, eu vou passar isso aqui para o terminal, certo? E o terminal vai salvar isso em uma variável chamada eq. Eu estou criando aqui, então, a expressão regular, que vai fazer com que eu verifique se dentro da equação que eu passei aqui, existe algum desses valores aqui. Se existe um desses valores, significa que a minha expressão, a minha equação que eu passei para dentro dessa variável aqui, ela não é válida para que a minha variável, para que essa função aqui, eval, faça o cálculo, certo? Então, antes disso, eu vou pegar, então, esse verifique aqui, que tem todas essas opções de verificar se existe um desses símbolos aqui, e eu vou pesquisar dentro da minha equação aqui, que é o meu eq, que é a minha variável que eu passei, eu vou pesquisar dentro dela se existe um desses valores aqui. Se existe um desses valores, significa que a minha expressão não é válida. Então, ele vai entrar dentro desse loop aqui. Outra opção que pode acontecer é de eu não passar nada aqui. Se eu não passar nada aqui, ele vai verificar aqui com esse ou. Ou essa parte aqui, ou essa daqui for válida, ele vai entrar dentro do meu if, ok? O if sempre vai ser executado quando o booleano que existe aqui for verdadeiro. Então, se isso daqui retornar um valor, se essa parte vem aqui retornar um valor, significa que é verdadeiro. Então, o meu if vai ser executado. Outra coisa, se isso daqui retornar um valor, por exemplo, true, um booleano true, então, ele também vai ser executado. Então, o if aqui no Python, ele sempre é executado quando existe um valor aqui. Diferente de um valor, ou seja, se estiver false ou nulo, então, significa que esse if aqui não vai ser executado, certo? Então, ele vai pesquisar aqui, verificar se existe dentro da minha equação aqui algum desses símbolos aqui. Se existe, então, ele vai executar esse código. Uma outra opção que pode acontecer é de eu passar aqui, no momento em que eu tentar passar a minha equação, eu só dou um enter e não colocar nenhum valor aqui. Então, vai entrar nessa outra opção bem aqui. Se uma dessas duas condições for verdadeira, então, ele vai verificar e vai ver que aqui é verdadeiro no sentido de ter um desses símbolos aqui, só que é inválido ter esse símbolo dentro da minha equação. Se é inválido, então, eu vou printar aqui falando que a minha equação é a equação inválida. E tente novamente. Só que, se eu fizer só isso daqui e continuar o código, certo? Sem ter essa verificação bem aqui, o que vai acontecer é que o meu código vai continuar sendo executado. Então, se ele continuar sendo executado para cá, para baixo, vocês podem ver que quando chegar bem aqui no eval, ele vai ser executado, certo? Então, se ele for executado, vai mostrar um erro aqui. E essa lógica aqui não vai fazer nenhum sentido. Então, para fazer algum sentido dessa lógica até esse momento aqui, eu tenho que verificar aqui, perguntar para o usuário se caso ele queira continuar fazendo algum outro cálculo. Se ele quiser fazer um outro cálculo, ele coloca um S. Se ele colocando um S, esse if não vai ser executado, porque ele só vai ser executado se eu colocar um N aqui, de não. se eu não quiser que esse código continue sendo executado, então eu coloco um N, esse if aqui vai ser executado e ele vai quebrar o meu código aqui e vai parar. Caso eu coloque um S aqui, significa então que esse if aqui não vai ser executado e vai vir para esse continue. O continue, ele vai fazer o seguinte, essa parte do código não vai ser executada e ele vai, a partir dele, ele vai voltar para o início do meu código. E aí, qual é o início do meu código? Ele vai mostrar tudo isso aqui para o usuário e vai solicitar novamente aqui uma equação válida. Certo? Por fim, caso eu passe uma equação válida aqui, significa que nenhum desses códigos aqui, nenhuma dessas linhas de código vai ser executada. Significa que ele já vai vir direto para cá. Se ele vir direto para cá, ele já vai fazer o cálculo, vai mostrar isso aqui para o usuário e eu vou fazer uma pergunta também. Caso ele queira fazer um outro cálculo, ele coloca um S e caso ele não queira, ele coloca um N. Se ele colocar um N, então, novamente aqui, ele quebra o meu código nessa opção. Vem aqui. Certo? Então, se eu executar esse código aqui, ele vai perguntar se eu quero fazer um cálculo, ele vai solicitar o valor que eu quero calcular aqui, eu vou colocar qualquer valor aqui, vou dar um Enter e ele vai me dar o resultado aqui perfeitamente. Certo? Agora, se eu colocar um A vezes 33, o A é um valor simbólico, então, ele não consegue fazer esse cálculo. Se eu colocar esse valor, ele vai entrar dentro dessa condição bem aqui, ele vai verificar e ele vai entrar dentro dessa condição. O que ele tem que mostrar é essa mensagem bem aqui e essa outra mensagem aqui solicitando se eu quero ou não continuar fazendo algum cálculo aqui. Então, vou dar um Enter aqui. Ah, na verdade, não. aqui, e é toda vez eu me engano nesse momento, aqui ele solicita como a primeira vez que eu coloquei a minha equação, ela foi válida, então, ele pulou essa parte aqui, certo? Então, ele já veio para cá, fez o cálculo, mostrou aquilo ali para a gente, o resultado, e aqui, nesse momento bem aqui, na verdade, ele não está solicitando ainda a equação, ele só está perguntando se eu quero continuar fazendo um outro cálculo. Se eu colocar qualquer valor diferente de n, ele vai continuar fazendo o cálculo. Então, como eu coloquei aqui, esse valor aqui, significa que ele verificou isso daqui e viu que não tinha um n aqui, então, ele não executou esse break aqui. Então, ele fez o seguinte, ele voltou para o início do código, que foi essa parte bem aqui, certo? Porque agora a gente está aqui. E aqui, ele voltou para me passar, então, a equação. Agora, se eu passar uma equação inválida aqui, por exemplo, nesse tipo, nesse formato, se eu der um enter aqui, o que ele tem que fazer agora é, ele verificou, utilizando aqui o verifica, certo? Pesquisou se na minha variável, que é uma equação que eu mandei, a expressão que eu passei para dentro dessa variável aqui, se existe algum desses valores aqui. Aí, ele verificou que sim, que existe algum valor. Qual é o valor que existe, que eu passei? É a letra A. A letra A, ela é a primeira aqui dessa expressão regular, certo? Então, significa que ela existe dentro disso daqui. Se ela existe dentro disso daqui, então, esse if aqui vai ser executado. Executando esse if, ele vai printar isso daqui para a gente, que é o que aconteceu bem aqui, e depois, ele vai solicitar novamente que se eu quero ou não continuar fazendo o código, continuar criando aqui, opa, deixa eu só, apaguei aqui sem querer, vou colocar aqui o continue, novamente, ok? Ele só vai solicitar aqui, perguntando se eu quero ou não continuar dentro do código. Então, eu quero fazer um outro cálculo aqui, então, eu vou colocar um s aqui para prosseguir. Quando eu coloco esse s aqui, significa que esse código aqui não vai ser executado. Então, o continue vai ser executado. E o continue, ele não faz o que? Ele não executa o restante dessas linhas aqui. Ele volta para o início aqui, então, ele vai printar isso daqui, e vai printar tudo isso daqui para a gente, e no final, ele vai parar bem aqui para me passar de novo a minha expressão, certo? Se eu der um enter aqui, então, vocês podem ver que ele executou a primeira linha lá, que é o título da minha calculadora, depois o menu, e por fim aqui, ele também mostrou aqui todos os valores, todos os operadores que eu posso utilizar aqui dentro da minha calculadora, certo? E, dessa forma, a gente vai ficar em um loop até que a gente consiga, até que a gente queira utilizar aqui fazer os nossos cálculos, certo? Então, sempre isso daqui vai ser mostrado para a gente, certo? Até que, em algum momento, eu passar o mark de novo, eu vou, vai dar um erro, e aqui eu posso colocar que eu não quero mais continuar fazendo o cálculo. Eu cansei de fazer o cálculo, então, dando o enter aqui, ele finaliza, então, o nosso código, porque, no caso, ele vai entrar dentro desse break que vem aqui, esse break, dentro desse if, né? Eu passei um n, ele verificou que c é igual a n, então, significa que o meu break vai ser chamado, ele vai quebrar o meu código e vai voltar para o terminal do, no caso aqui, do meu Linux, certo? Então, é assim que a gente pode fazer o tratamento aqui de valores, para verificar se a nossa expressão que a gente está passando para dentro do nosso código, ela é válida para que a minha função eval aqui do Python, ele consiga fazer esse cálculo para a gente. Caso ele não consiga fazer esse cálculo, então, ou ele para aqui, ou ele coloca o continue para ele voltar para o início para me passar uma expressão válida. Bom, espero que vocês tenham entendido o conceito aqui por trás, a lógica por trás desse código, e a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente pode customizar aqui esses menus e também o título, só para ficar um pouco mais visual, certo? Como a gente também consegue modificar a cor aqui do texto, no terminal, no caso aqui, vocês podem ver que é uma cor branca aqui, mas a gente pode modificar para outras cores aqui os nossos textos aqui, certo? Utilizando algumas configurações dentro do Python aqui, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.